No Instituto de Medicina Legal do Recife, policiais amigos do soldado assassinado foram prestar solidariedade à família, que não quis conversar com a imprensa. O comando da PM decretou luto oficial de três dias e se pronunciou por meio de uma nota que diz que a investida criminosa atenta contra todos os integrantes da corporação e a sociedade pernambucana. O crime está sendo investigado pelo DHPP, mas por enquanto o delegado João Paulo de Andrade não vai gravar entrevista. A polícia trabalha com pelo menos duas linhas de investigação. A primeira relacionada a uma amizade que o PM estaria iniciando com uma jovem da comunidade. Ela já teria alertado o policial sobre o risco daquela aproximação por conta de um ex-namorado ciumento. A segunda linha de investigação é a de latrocínio. Nesse caso, o principal suspeito seria o ex-presidiário Carlos Eduardo Carvalho e Silva, de 22 anos. Ele foi detido dias antes perto do local do crime em atitude suspeita. No celular dele, a polícia teria encontrado fotos de vários policiais do 12º Batalhão e uma conversa com o detento que ordenava que ele conseguisse uma pistola .40, do mesmo tipo da que foi roubada do policial assassinado. Câmeras de segurança de uma residência registraram a imagem de dois suspeitos passando de moto ao lado do local do crime. O soldado Marcílio Ferreira Xavier, de 32 anos, estava lutado no 12º Batalhão da PM desde 2009. Mas nos dias de folga, também atuava pelo plano de jornada extra de segurança, o PGS, na patrulha escolar. Esse tipo de serviço extra tem sido bastante criticado pela Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco. Ganhando pouco, o policial tem que vender sua folga, deixar de estar num convívio familiar, perde qualidade de vida. Suas famílias ficam desamparadas, que ninguém também guarda as nossas famílias. A gente tem que guardar a família dos outros, sair na rua para guardar a sociedade, prestar um serviço e o policial fica à mercê da bandidagem. Representantes dos policiais militares e civis se reuniram no ato de luto e protesto pela morte do soldado na frente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eles também denunciaram o fato do PM estar trabalhando sozinho para garantir a segurança da escola e a da própria vida. É inadmissível que a Secretaria de Defesa Social possa estar apoiando e escalando o policial na frente de uma escola, na patrulha escolar, com apenas um homem só. Um homem não garante nem a sua própria segurança. Está aí o caso do companheiro que infelizmente perdeu a sua vida.